Olá, tudo bem? Uma boa noite pra você, pra sua família. Que bom estarmos mais uma vez juntos para essa noite especial de comunhão, louvor e oração. Eu tenho certeza de que ao longo dessa semana, Deus tem abençoado a sua vida. Estou muito feliz porque durante todos os dias temos intercedido por você, pela sua família, pelos seus pedidos. E eu quero agradecer todos aqueles que já tem colocado aqui no chatzinho do nosso canal. Seja YouTube ou Facebook, os seus pedidos, os seus agradecimentos, as suas bênçãos recebidas. E eu quero colocar mais uma vez nessa noite, você e a sua família nas mãos do Senhor. E quero ler pra você um verso muito especial da palavra do Senhor, pra começarmos esse momento de comunhão com o Senhor. O texto está no livro de Isaías, capítulo 26, verso 7. A palavra do Senhor diz assim, Como é importante sabermos que Deus está no controle da nossa vida. E como é bom a gente poder entender como Deus tem conduzido essa igreja desde o seu início. E com certeza a conduzirá até o tempo do fim. E se nós fazemos parte desse povo de Deus, o povo do advento, precisamos ter a certeza de que dia a dia o Senhor está planando a nossa vereda, o nosso caminho. E está nos preparando para as moradas eternas. E eu quero convidar você então, assim como você está, se puder, ajoelhe-se comigo. Vamos juntos interceder diante do Senhor pela renovação, pela bênção que precisamos receber em nossa vida hoje. E que seja hoje um dia de vitórias na sua vida. Vamos nos ajoelhar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque estamos diante da Tua presença mais uma vez. E o fazemos com a certeza de que o Senhor está atento à nossa súplica. O Senhor está atento ao nosso clamor. O Senhor está atento às nossas necessidades. Ao longo dessa semana, Senhor, temos intercedido, orado, suplicado por tantas pessoas que têm manifestado o desejo de uma bênção especial. O Senhor conhece melhor do que nós as reais necessidades dos Seus filhos. Às vezes a resposta não chega como queremos. Às vezes a resposta não chega na hora que desejamos. Mas queremos, Senhor, confiar de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida dos Teus filhos. E que essa noite a gente possa compreender mais uma vez como o Senhor é bom. Como o Senhor realmente aplana os nossos caminhos. Como o Senhor vai conduzindo a nossa vida. E como o Senhor tem conduzido a vida da Tua igreja. Ó Deus, oramos mais uma vez pelo pastor Michelson nesta noite. Para que Ele tenha o poder do alto para abrir a Tua palavra e transmitir do Teu coração uma mensagem ao nosso coração. Que seja, Pai, uma noite mais abençoada em nossa vida. E que ao concluirmos este culto, possamos ter a certeza de que o Senhor esteve ao nosso lado. De que o Senhor nos abençoou. E de que estamos muito mais fortalecidos na Tua presença. Portanto, Pai, perdoe os nossos pecados. Purifica-nos e abençoa-nos. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom é podermos saber que o Senhor tem cuidado da nossa vida. E que o Senhor está conduzindo os nossos planos. A nossa vida, a nossa igreja. Muito bem. Hoje nós temos mais um tema muito especial da palavra do Senhor com o pastor Michelson. Execrados e sob os holofotes. Esse é o tema desta noite. Que Deus te abençoe e que você ao receber esta mensagem seja fortalecido, abençoado. É o meu desejo e a minha oração por você. Que Deus te abençoe e um ótimo culto para você. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no campus de Engenheiro Coelho do NASP para dar continuidade à nossa série Laodiceanos, o povo do juízo. Espero que esteja sendo uma semana de bênçãos para você. Estamos aqui mergulhando nas profecias bíblicas para perceber que, sim, Deus tem recados fortes, advertências fortes para com Laodicea, mas também tem um recado de amor ali, porque ele disciplina aqueles a quem ama. E tem um convite especial também ali. Nós já vimos isso. Ele está na porta ali, a porta do coração, batendo e esperando que você abra a porta para que ele entre e faça parte da sua vida. Nesta noite o tema pode parecer um tanto estranho com esse título, né? Execrados e sob os holofotes. Mas você vai entender a minha intenção ao nomear essa palestra com esse título. Antes, porém, vamos à Bíblia mais uma vez. Eu quero convidá-la a ler Apocalipse capítulo 12, alguns versos desse capítulo que são bem interessantes. Como eu disse, o Apocalipse foi escrito num esquema de quiasma, espelhado, não nessa série de capítulos de 1 a 22. Isso é uma invenção mais recente, útil, porém, às vezes, traz algum problema, porque pode dar a ideia de que o Apocalipse é um livro linear. Quando não, já percebemos que há, inclusive, alguns flashbacks. João está contando alguma coisa que ele viu, a visão que ele teve, e depois ele volta e conta algo lá do passado. Como é o caso, por exemplo, ali que nós vimos da descrição dos 144 mil, em que João está falando sobre os remidos lá no céu, já, desfrutando da vida eterna. E depois ele volta a contar a mensagem que esses remidos proclamaram enquanto estiveram na terra. Flashbacks, idas e vindas. Repetição e ampliação também é um recurso muito comum nas profecias, como vemos também em Daniel. E aqui no capítulo 12, nós lemos, então, o seguinte. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, ao seu trono, até seu trono. A saber, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Agora avance um pouco aí para o verso treze, e vamos ler aqui mais um pouquinho. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, eu sei que aqui há muitos símbolos proféticos, como é comum no Apocalipse, não teremos tempo de abordar todos eles, mas o que vemos claramente aqui nesse texto, no Apocalipse 12, é que há a descrição de quatro batalhas, quatro grandes batalhas. A primeira, nos versos 7 e 8, lá no céu, contando aqui o início do grande conflito entre o bem e o mal, quando um anjo poderoso se rebela contra o governo de Deus, Lúcifer, e então inicia essa rebelião que dá origem à história triste de pecado no universo, que se transporta para a terra. A segunda batalha é aqui na terra, dos versos 9 a 12, aqui vemos então o dragão, o Satanás, tentando destruir o filho da mulher. Lembre-se de que mulher, na profecia, já vimos isso, representa igreja. Quando estudamos ali a prostituta do Apocalipse 17, por exemplo, nós vemos que essa mulher representa uma igreja apostatada, aquela que abandonou Jesus, o traiu, por isso uma prostituta, mas aqui no capítulo 12, vemos uma mulher virtuosa, uma mulher pura, que representa a igreja de Deus, que é fiel a Jesus, representa todos aqueles que resolvem ser fiéis a Cristo e aos seus mandamentos. Bem, a segunda batalha que é narrada aqui nesse capítulo, tem que ver com o dragão e Jesus. Claro que o dragão é derrotado. Depois, a terceira batalha é da perseguição de uma igreja oficial romana contra os servos de Deus e mais uma vez nos deparamos com aquele período simbólico de 1260 dias, que também é expresso aqui como sendo de um tempo, um ano, dois tempos, dois anos e metade de um tempo, meio ano, portanto, três anos e meio, que dão exatamente 1260 dias. Só que dia em profecia equivale a ano. Então aqui, nós temos um período de 1260 anos de perseguição. São equivalentes aos anos 538, já vimos isso, até 1798, esse período em que houve uma perseguição terrível contra o povo de Deus que se manteve fiel. E a quarta batalha que encontramos aqui nesse capítulo é a do tempo do fim, no verso 17, quando o dragão ira-se contra a mulher, contra a igreja e vai perseguir os restantes, os descendentes, os remanescentes dessa igreja fiel ao longo da história. Quem são eles? O Apocalipse identifica. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que lá em Apocalipse 19 e 10 é explicado como sendo o espírito de profecia. Veja, aqui nesse verso 17, nós encontramos a identificação, o RG, desse povo especial que está pregando as três mensagens angélicas ao mundo. Quem são eles? Guardam os dez mandamentos e tem o dom de profecia manifestado entre eles. Como é bom saber que existe um povo que continua seguindo ao longo da história esse legado da igreja cristã fiel ao Cordeiro. As quatro batalhas narradas aqui. Portanto, esse é o povo de Deus. E esse povo, foi a esse povo que Cristo deixou uma missão muito importante. Você conhece, lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu gosto muito dessa promessa, porque embora Ellen White diga que com o passar do tempo o Espírito Santo vai sendo retirado da terra, isso não quer dizer que ele vai ser retirado da vida, do coração, da família, daqueles que amam a Deus. A promessa de Cristo é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim. Você acha que Deus nos abandonaria justamente na hora mais probante da história? Na hora de perseguição, de angústia? Jamais. Ele estará conosco até o fim. O mundo começa a sentir os efeitos da retirada do Espírito Santo de Deus. Deus respeita a liberdade humana até o limite, o limite da rejeição. As pessoas estão rejeitando a Deus e ele então, como um cavaleiro, se retira. Mas nunca vai se retirar da vida daqueles que o aceitaram como Senhor. A missão é difícil, não é verdade? Ide, pregai o evangelho em todo o mundo. E aí cumpriremos a profecia de Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Essa é a última profecia a ser cumprida antes da volta de Jesus. Portanto, temos que pregar, pregar e pregar. Só que, admitamos, para um mundo com oito bilhões de pessoas, muitas das quais não professam cristianismo. Muitas delas sequer conhecem Jesus e nunca ouviram falar da volta de Cristo. Não é fácil realmente pregar para um mundo como esse. Porém, se nos lembrarmos de que para os discípulos, lá no passado, também era uma missão impossível pregar o evangelho. E, no entanto, eles conseguiram levar a mensagem de Deus a todo mundo conhecido, porque foram capacitados pelo Espírito Santo. Nós também seremos capacitados quando aceitarmos e clamarmos a Deus por esse poder. Aí a chuva seródia cairá sobre a igreja de Deus, esse povo fiel. E ela vai completar a obra que os pioneiros iniciaram. Ela vai levar essa mensagem de salvação a todo mundo. Graças a Deus por essa promessa maravilhosa. Testemunhos para a igreja, volume 5, diz assim. Você percebe? Há uma promessa aqui. Nesse momento, parece que esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o Espírito profecia, parece tão insignificante, parece tão pequeno. Nem todos o conhecem. Mas aqui é dito na profecia que haverá uma mudança nesse cenário, que vai fazer com que esse povo seja conhecido. Eu quero mostrar a vocês alguns exemplos de coisas que aconteceram mais ou menos recentemente e que mostram como Deus pode agir desse jeito ou de outros mais, que com certeza Ele fará. Quando, na última corrida presidencial, o adventista famoso, Dr. Ben Carson, um dos maiores neurocirurgiões do mundo, se candidatou, inclusive quando essa página foi printada, ele estava na frente, na campanha presidencial, lá nos Estados Unidos. A CNN, que é o maior canal de informação dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, produziu uma reportagem sobre a fé de Ben Carson. Quem são esses adventistas? Porque Ben Carson é um adventista, então eles queriam conhecer que religião é essa, afinal ele pode ser o presidente dos Estados Unidos. Depois, novamente, a CNN publicou uma outra matéria falando sobre o que pensam os adventistas como Ben Carson. Você consegue imaginar isso? Uma emissora, cada segundo de uma matéria veiculada nessa emissora custa muito dinheiro. Uma reportagem poderia custar milhões de dólares. E, gratuitamente, a CNN, em duas reportagens, pelo menos, falou sobre a fé dos adventistas do sétimo dia. Falou sobre o sábado, falou sobre a volta de Jesus, falou sobre a reforma de saúde. Quem é esse povo que acredita nessas coisas, não é? Quem é esse Ben Carson que pertence a uma igreja que crê nisso, nisso, nisso e nisso? De graça, a mensagem adventista bíblica foi veiculada na grande imprensa. Isso é interessante demais. Quando o nosso irmão, o goleiro Vitor, abandonou a carreira praticamente, porque ele jogava num time de segunda ou terceira divisão, não me recordo agora, mas recebeu um convite para jogar na Chapecoense, então na primeira divisão. E ele, nesse momento, já conhecia a mensagem adventista, já estava aguardando o sábado e, então, disse não para o convite. Infelizmente, aquele avião caiu. Vitor poderia estar lá. Por ser fiel a Deus, não que os outros não fossem, não é? Mas, por ser fiel a Deus, nesse sentido, ele acabou sendo poupado daquela tragédia. Hoje, o Vitor é missionário. Ele está num país muçulmano, pregando o Evangelho e usando o esporte como algo que abre portas para a pregação do Evangelho. Eu me lembro que, na época em que ele recusou o convite da Chapecoense, e ele ganharia muito mais dinheiro do que estava ganhando até então, isso foi notícia em vários jornais. Na TV, no impresso, as pessoas estavam ali perguntando por que esse goleiro tão bom rejeitou um convite para jogar na primeira divisão e continuar com a sua carreira meteórica. E ele respondia sempre aos repórteres, porque eu quero ser fiel ao meu Deus, porque eu guardo o sábado e eu não poderia jogar nesses dias. Veja, durante algumas semanas, a fidelidade de Vitor, um Daniel moderno, foi tema de reportagens e muitas pessoas ficaram sabendo que os guardadores do sábado preferem servir a Deus, ao dinheiro, à fama e aos homens. Um testemunho que ganhou realmente a imprensa durante alguns dias, algum tempo. O que dizer desse filme de Mel Gibson, né? Hacksaw Ridge, a casa publicadora brasileira, publicou um livro com o título Soldado Desarmado. E acho que a tradução do filme para o português ficou como Até o Último Homem. Uma história inspiradora de um jovem que foi convocado para combater na Segunda Guerra Mundial, mas não quis dar um tiro. Ele foi para ajudar. E foi tido como covarde, como alguém que não queria pegar em armas, mas numa situação ali bastante complicada, ele ajudou a salvar quase 100 homens, quase 100 soldados, colegas, companheiros de guerra, sem dar um tiro. Ele foi condecorado pelo presidente norte-americano, uma medalha de honra, por bravura, por coragem. Graças a um filme, que foi sucesso de bilheteria, o mundo inteiro ficou sabendo que os adventistas preferem dar a vida a tirar uma vida. Que os adventistas são fiéis aos mandamentos de Deus. Que os adventistas procuram fazer aquilo que Deus pede em sua palavra. Hollywood, quando Deus quer, prega o Evangelho. A CNN, quando Deus quer, prega o Evangelho. Então, não pense que Deus não tem seus recursos múltiplos para fazer com que essa mensagem avance rapidamente. Pense nesse povo imbuído do Santo Espírito, capacitado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Outro testemunho que eu achei muito bonito foi dado pela atriz Luana Piovani no Instagram dela alguns anos atrás. Luana Piovani, quando criança ainda, frequentava a Igreja Adventista em Jaboticabau, interior de São Paulo, com a sua vovó. E nesse tempo em que ela esteve lá na igreja, indo aos cultos com a avó, frequentando a escola sabatina com as crianças, ela traz, ela carrega boas recordações. Eu achei muito bonito o que ela disse aqui nesse vídeo que espontaneamente gravou em seu Instagram. Eu queria que você então assistisse a esse vídeo. Eu queria dizer, eu já falei isso em várias entrevistas, eu sou evangélica, eu fui criada sobre os preceitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a minha avó era fervorosa, nós íamos ao culto em Jaboticabau e era maravilhoso. final de semana eu ficava na salinha com as crianças e a gente tinha aula de evangelho com teatrinha e durante a semana eu ia aos cultos com a minha avó. E outra coisa que eu não sei se eu já contei mas que ninguém sabe é que quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos eu mandava dízimo para a minha igreja. Só que é completamente diferente, gente. Você dá o que você pode e você ver e você ver o retorno daquilo é maravilhoso porque eu estava bem pouquinho eu ganhava pouquinho e eu ficava feliz porque quando eu visitava Jaboticabau e eu ia na minha igreja eu via que eles tinham pintado um murinho que a sala que eles tinham trocado o feltro onde eles faziam o teatrinho infantil para as crianças o lugar onde a gente podia fazer lanche estava melhor acabado mas é isso eu sou evangélica a gente guardava sempre o sábado e nunca o domingo nosso pai nosso um pouquinho diferente enfim coisas realmente é um testemunho muito bonito sabe eu como jornalista tenho pesquisado ao longo de 20 anos já a cobertura que a imprensa faz do criacionismo em nosso país e realmente os tons são bem negativos nós somos chamados de fundamentalistas de retrógrados de pessoas de mente estreita porque cremos na lei de Deus guardamos um mandamento o quarto mandamento que é o memorial da criação portanto cremos que Adão e Eva foram personagens literais e por causa disso somos execrados na mídia e de fato Ellen White o livro Grande Conflito diz que quanto mais o tempo passa mais os guardadores dos mandamentos de Deus serão execrados serão postos na parede serão criticados eu diria que hoje até é fácil ser adventista do sétimo dia hoje nossas escolas são admiradas hoje nossas editoras são respeitadas hoje temos uma TV que graças a Deus é bem conceituada e tem pregado o evangelho enfim hoje é até bonito ser adventista mas nem sempre será assim infelizmente haverá um momento em que realmente essa perseguição da qual fala apocalipse vai ser cada vez mais intensa seremos cada vez mais chamados de fundamentalistas teimosos ou coisa parecida nessa hora da história relatos como a da Luana Piovani farão grande diferença porque muitas pessoas que talvez não sejam adventistas nesse momento mas que passaram por nossas igrejas passaram por nossas clínicas passaram por nossas escolas estiveram em contato com adventistas espero que tenham tido bons vizinhos adventistas essas pessoas poderão como a Luana Piovani testemunhar de um povo que é correto de um povo que administra corretamente os dízimos que recebe de um povo que tem responsabilidade perante Deus que não são como os demais que tratam a religião como coisa como um comércio por exemplo que testemunho bonito e maravilhoso e eu espero realmente que as pessoas que passam por nossas instituições que tem contato com o nosso povo possam levar boas recordações e lá no fim lá no momento em que a execração e o testemunho estiverem ali sendo comparados as pessoas possam dizer pera lá esse povo não é tudo isso que a imprensa está dizendo esse povo não é tudo isso que esses inimigos estão comentando e quem sabe neste momento multidões se unam realmente ao povo remanescente para guardar os mandamentos e se preparar para a volta de Jesus veja que texto precioso esse aqui de Ellen White no livro Grande Conflito páginas 611 e 612 servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração a apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência operar-se-ão prodígios os doentes serão curados sinais e maravilhas seguirão os crentes eu quero fazer parte desse momento desse povo e desse movimento apesar da execração da crítica Jesus também foi execrado criticado os discípulos também foram passaram por isso quem sou eu para querer algo diferente se for para ser criticado e execrado pelo evangelho para o meu senhor Jesus Cristo meu mestre que assim seja mas que as pessoas possam ter visto em nós coerência amor consagração verdade porque aí a nossa vida realmente será um grande testemunho o nosso rosto vai se iluminar como diz aqui o texto e assim as pessoas poderão ver Cristo em nós eu quero convidar você nesta noite a se envolver com esse movimento eu fui convertido por estudos bíblicos e porque um jovem no ensino médio quando eu cursava química lá em Cristiúma Santa Catarina não teve vergonha de pregar o evangelho para mim de me desafiar de me mostrar a verdade com firmeza mas também com amor foi um grande amigo até hoje somos grandes amigos o Vanderlei Hicken que hoje é bibliotecário do colégio lá do nosso internato no Rio Grande do Sul no IACS bem assim que eu me tornei adventista do sétimo dia nos anos 90 eu entendi que não bastava ser um adventista eu tinha que ser um missionário eu precisava pregar dessa verdade que eu conheci e que pra mim se tornou tão preciosa e tudo que eu podia fazer pra chamar atenção pra Cristo e pra minha fé eu fazia por exemplo quando eu estudava na Universidade Federal de Santa Catarina cursava lá jornalismo eu sempre andava com camisetas que diziam alguma coisa sobre Jesus sobre a minha fé ou então com um chaveiro que eu sempre andava no bolso assim aparecendo jovens adventistas e Deus usava essas coisas por exemplo eu estava um dia na fila da fotocopiadora lá pra pegar algumas apostilas e um rapaz na fila atrás de mim viu o chaveiro e disse você é adventista? eu respondi sim eu sou adventista ele disse puxa quando eu era criança eu estudei numa escola adventista lá na cidade de Tubarão Santa Catarina perto da minha cidade natal e a conversa foi se estendendo até que eu ofereci um estudo bíblico pra ele e ele aceitou formamos até uma classe bíblica ali na nossa república foi uma bênção por causa de um chaveiro sabe sempre que eu viajo por aí de ônibus de avião enfim eu costumo levar algum livro provocador eu tenho um pouco de digamos assim vergonha de iniciar as conversas não tenho essa habilidade de começar a conversar com alguém essa extroversão pode parecer que não mas é verdade e eu então levo algum livro com a capa provocadora algum livro que fala de Deus de fé enfim e oro a Deus quando me sento na poltrona da seguinte forma senhor que essa pessoa puxe e conversa comigo que essa pessoa comece a conversar comigo quem sabe por causa do livro ela seja provocada a fazer alguma pergunta e isso funciona muitas vezes a pessoa quando vê o livro pergunta alguma coisa sobre o livro faz alguma pergunta e dali então a conversa flui e graças a Deus é possível muitas vezes pregar o evangelho nessas ocasiões me lembro de uma ocasião que me marcou muito eu estava viajando de Brasília para São Paulo e do meu lado se sentou uma jovem senhora que conversando com o comissário disse olha eu vou para Joinville então vou desembarcar no aeroporto X eu pensei agora então eu tenho uma deixa para começar a conversa porque eu também sou catarinense e eu então perguntei você é catarinense? ela disse não, mas eu leciono na Universidade Federal de Santa Catarina opa, outro gancho porque eu também estudei lá no campus de Joinville e então eu comecei a perguntar coisas para ela descobri que era professora de física de partículas e na época se eu não me engano o acelerador de partículas tinha sido recém-inaugurado e eu de fato tinha algumas curiosidades para tirar com alguém que entendesse o assunto ali estava a pessoa e ela ficou muito feliz porque eu imagino que dificilmente ela consegue conversar com qualquer pessoa sobre física de partículas e nós então a 10 mil metros de altura fomos conversando sobre esse assunto e aos poucos pelo poder de Deus foi possível conduzir o assunto para a Bíblia eu depois anotei o endereço dela e posteriormente enviei livros para essa professora eu fico pensando se eu não tivesse me colocado à disposição de Deus será que ela se depararia com alguém que pudesse conversar sobre esses assuntos dos quais ela gosta que conhece tão bem e depois introduzir a Bíblia nesse contexto nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus nós temos que nos colocar nas mãos de Deus minha esposa e eu somos uma dupla missionária desde que nos convertemos e nos casamos desde o tempo de namoro nós costumamos dar estudos bíblicos juntos e é interessante porque sempre que estamos terminando um estudo já começamos a pedir a Deus Senhor quem vai ser a próxima pessoa quem será a próxima família para quem poderemos falar do teu amor e ensinar a Bíblia Sagrada e há uns três anos mudou-se para a nossa rua um casal de jovens e óbvio quando a gente vê pessoas novas já pensa nós temos que levar Jesus para essas pessoas nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas porque a ordem de Deus é ir por todo mundo e pregar toda a criatura se é criatura tem que ser evangelizada e começamos a orar por aquele casal numa ocasião minha esposa preparou um pão integral bonito fomos levar para eles e eles não estavam em casa não foi daquela vez tivemos que comer o pão como aconteceu esse contato era um dia de impacto e esperança havíamos entregado os livros missionários e estávamos voltando para casa naquele dia aquele jovem me procurou o nome dele é João e perguntou ali na rua mesmo em frente à minha casa você conhece algum pastor adventista eu não entreguei a informação logo de cara e perguntei por que você está precisando de alguma coisa não é que eu recebi lá na farmácia do trabalho um DVD do pastor Luiz Gonçalves eu assisti tudo fiquei impressionado estou com muitas dúvidas especialmente sobre o sábado e eu queria falar com algum pastor adventista para tirar essas dúvidas então eu disse eu sou pastor serve? ele ficou tão feliz e aí entrou para conversar conversamos algumas horas e marcamos o estudo bíblico o João e a esposa estão se preparando para o batismo como é bom ser usado por Deus como é bom perceber a mão de Deus movendo as circunstâncias as engrenagens as peças para que as pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de salvação o meu apelo essa noite é que você não se preocupe com a execração que você não se preocupe com as críticas com talvez até humilhações que sofrerá por ser um cristão de verdade não tem problema Jesus passou por isso também e tivemos que passar por isso por ser fiéis que assim seja mas que você se coloque nas mãos de Deus para ser um instrumento de salvação para levar a palavra de Deus aonde quer que Deus o enviar porque fazendo isso você não está só salvando pessoas em termos você também está se salvando você se mantém firme no caminho de Deus porque está preocupado com outras pessoas Jesus poderia usar anjos e tem usado anjos para pregar evangelho mas ele conta com você conta comigo porque ele sabe que isso é bom para nós eu quero desafiar você a fazer uma oração a oração que eu faço sempre Senhor coloca alguém em meu caminho para que eu possa falar do teu poder do teu amor da tua mensagem e depois espere e me diga se essa oração não vai ser cumprida porque há orações que Deus nunca rejeita e uma delas é essa de sermos instrumentos de salvação faça oração e depois veja os resultados acontecendo vamos orar querido Deus nosso Pai nós te agradecemos Senhor porque tu chamaste um povo para proclamar mensagens de salvação tu capacitaste um povo para pregar essa mensagem e nós queremos fazer parte desse povo o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a manifestação do dom de profecia entre eles Senhor se há alguém neste momento que precisa entregar a vida a ti que sabe ser batizado rebatizado voltar para os teus caminhos Senhor que essa pessoa faça isso nesta noite que essa pessoa se entregue totalmente e peça mais que ela seja um instrumento de salvação para alcançar também pessoas que estão por aí tateando no escuro deste mundo usa-nos Pai como instrumentos teus mesmo sendo falhos e pecadores como somos salva-nos para o teu reino e nesse processo ajuda-nos a salvar outras pessoas também é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus amém muito obrigado por sua presença aqui conosco ainda que virtual obrigado por estar acompanhando essa série Laodiceanos o povo do juízo amanhã tem mais e eu quero convidar você mais uma vez a estar conosco neste mesmo canal às 20 horas para o próximo tema dessa série que Deus abençoe grandemente a sua vida a sua família e fortaleça a sua fé para que você seja uma testemunha poderosa nas mãos de Deus um grande abraço O que Deus abençoe e o que Deus abençoe Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do Seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do Seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente Posso errer minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do Seu perdão A dor, a dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente Posso erguer minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e meu Senhor Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Bracciadora, 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 Bracciadora Eu sou livre, sou livre Eu sou livre, sou livre